Olá, meninas! Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu uso meu cabelo partidinho ao meio. Aqui eu tô com penteadinho, mas eu ensino nesse vídeo como é que faz pra deixar só o cabelo sem pentear nenhum partido no meio e com muito volume. Muitas meninas me pediram e eu resolvi fazer, mostrar os macetes pra vocês, tá bom? Então, continue aí assistindo que tá muito legal o vídeo. Então, pra gente dividir nosso cabelo ao meio, eu comecei fazendo a minha finalização de sempre. Eu faço a minha finalização como eu faço sempre. Só fiz uma coisa diferente, eu não passei tanto creme na raiz assim não, perto aqui assim da raiz. Eu deixei quase sem creme, passei só uma lambidinha de creme assim pra poder ficar com mais volume na raiz. E aí eu tô deixando o cabelo secar a partir assim ao meio, porque daí quando a gente for fazer tudo que tiver que fazer, finalizar e secar, ele já vai tá com essa divisão mais no meio e aí vai facilitar a nossa vida. E é isso! Agora meu cabelo tá secando, né? Passei creme e gel nas pontinhas e agora eu vou esperar o cabelo secar. Vou dar aquela secada com o secador também, pra dar mais volume pro cabelo. E já já a gente termina! Terminei de secar e ainda não fiz nada, eu só sequei o cabelo mesmo. E aí você já pode ir dando aquela apertada assim no cabelo. Como eu não passei muito creme, ele não tá nem tão durinho assim, sabe? Tá bem bonzinho de se mexer. Ó, aqui na raiz, não tenha dó de mexer na raiz, entendeu? Desgruda bem a raiz, o cabelo da raiz do cabelo. O grande segredo de deixar o cabelo com mais volume na raiz é você aplicar pouco creme e secar o cabelo todo de cabeça pra baixo, assim, o cabelo todo pra frente, igual eu fiz pra vocês. Tem mais um truque que eu sempre uso. Minha raiz, como ela é um pouco mais lisa, ela vai escorregando, sabe? Então, se você quiser que a raiz fique quietinha no lugar, você aplica um pozinho de dar volume no cabelo. Esse aqui é o pozinho da Ossis, é o Dusty da Ossis. Mas tem outras marcas brasileiras que também tem esse mesmo pozinho de dar volume. E aí, ele tem uma textura que deixa o seu cabelo quieto no lugar, sabe? Não gosto de usar muito, porque, assim, não deixa o cabelo meio duro, sabe? Não é duro, é porque no DFT não vai ficar muito bom. Então, eu já não uso muito, assim, pra colaborar com o nosso DFT. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o seu gostei, mas dá agora mesmo, porque eu sei que se você deixar lá pro final, você vai esquecer, hein? Aproveita e dá o seu like pra mim, tá? Ou também você pode aplicar um pouquinho desse spray. Esse é o spray da Natura Plant, Curvas Envolventes. Ele serve pra deixar o cabelo... Ele dá mais textura pro cabelo. É como se fosse esse pozinho, só que em forma de um spray, sabe? Ele deixa o cabelo meio praguentinho, assim. E aí, consequentemente, o cabelo fica quieto no lugar. Então, você pode aplicar um pouco na raiz esse spray e secar de novo com o secador. Mas como eu prefiro o pó, eu acho que é mais prático, assim, né? Porque ele precisa secar novamente. Eu deixo só o pó mesmo. Então, a gente pode ir garfando o cabelo, assim, ó. Depois disso, a gente vai dando mais um pouquinho no cabelo, né? E aí, eu vou desfazendo alguns cachos pra ir dando um pouco mais de volume aqui, sabe? Pra desfazer nos cachos, dando mais volume. E é basicamente isso que eu faço quando eu quero dividir o cabelo meio, partir o cabelo meio, que ele fique com mais volume, assim. E eu acho muito bonito essa disposição que os cachos ficam. Parece que o corte, assim, quando a gente divide o cabelo meio, o corte aparece mais, sabe? O degradê do cabelo aparece mais. Então, eu acho bastante bonito esse efeito que dá quando a gente parte o cabelo meio. Esse efeito degradê aqui das pontas. Acho muito bonito. Assim, é novo, né? Que a gente vai se acostumando novamente a usar o cabelo partido ao meio. Só que com volume agora, porque antes eu usava partido no meio, lambidinho. Agora com bastante volume. E pra vocês que ainda não estão acostumadas, ou, tipo, quer tentar partir ao meio, vai sentar muito acostumada. Tenta fazer uma penteadinha, um presinho, com grampos, pra você ir se acostumando. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Você vai precisar de dois grampos, assim. E aí, o que você vai fazer? Pegar um pouquinho de cabelo aqui da frente, assim. Vai só pegar um pouquinho, assim, e prender com o grampinho. Isso é legal, porque ele já dá um volume na raiz também. Se a sua raiz não tiver muito volume, eu vou ver que esse penteadinho é legal. Aí você pega o outro pedacinho de cabelo ali e prende, assim, também. Quando pentear tá pronto e em foto, assim, não parece que meu cabelo tá preso, nem parece que eu fiz alguma coisa. Penteado, parece mais que, sei lá, o cabelo tá quietinho lá, tá dividido ao meio, tá quietinho. E tá como falou o resto. Então, esse é um truque bom pra quem ainda não tá acostumada a dividir o cabelo ao meio. Foi isso, então, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você quiser se penteado, não esquece de marcar com a hashtag Jujuba da Ju lá no Instagram, que eu vou lá ver a sua foto. E eu vou mesmo, tá? Não pensa que eu não vou, não é que eu vou, sim. Eu vou lá ver a sua foto. Deixa o seu gostei pra mim. Se inscreve no canal também. Não se esqueça de se inscrever no canal, só de vou de noite aí puxar a sua foto. E eu vou mesmo. Então é isso, lindão. Nos beijos e até a próxima. Tchau!